Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Passa no RH aqui na TV Ambiental. Eu quero saber de você, quem nunca pensou, quem nunca pensou, ah, se meu chefe estivesse no meu lugar, ele saberia como é o meu trabalho? Ah, se o meu amigo estivesse no meu lugar, ele saberia bem como é o meu dia a dia? Ah, atire a primeira pedra, quem é que nunca pensou nisso? É, mas o grande problema é que isso gera perda de tempo e de energia. E hoje vocês vão conhecer um programa que tem feito a diferença, o Dia da Empatia, promovido pela Unimed Vitória. O Dia da Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, mas isso na prática, na prática real, aonde um médico vai trabalhar em um setor onde nunca trabalhou e um outro colaborador vai ter a vivência em um outro setor. O importante dessa ação é que gera respeito, mas também é estratégico para o negócio. Vamos conhecer? Olá, meu nome é Thais Abedin Carvalho. Hoje eu atuo na Unimed como analista business partner. Eu trabalho no RH como parceira de área, parceira de negócio de algumas áreas, com recrutamento de seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui no Dia da Empatia, me colocando no lugar de outros profissionais, aqui na coordenação de atendimento, na recepção de internação do HU. Meu nome é Bruno César Martinelli, eu sou coordenador de custos dos recursos próprios, fico lotado na sede administrativa e hoje eu estou aqui no Hospital Unimed, atuando no terceiro andar na UTI geral como secretário de clínica. Meu nome é Valesca Sintra, sou médica pneumologista. Hoje eu estou trabalhando aqui no laboratório de bioquímica do hospital. Aqui nesse local é onde se concentra a realização da maioria dos exames necessários para o diagnóstico das doenças. Então aqui a gente realiza hemogramas, exames para detectar a infecção, para avaliar a função renal, a função hepática, os eletrólicos do paciente. Essa é a terceira edição do dia da empatia. São 200 pessoas, entre médicos e colaboradores. Um recorde 2019. E esse projeto foi criado por ele, superintendente responsável pelo RH da Unimed Vitória, Cosme Pérez. E é um projeto que já virou referência, hein, gente? Cosme, fala um pouquinho mais para a gente sobre esse dia da empatia. O que significa? Aliás, que inspiração foi essa que você teve? Na verdade, a empatia é considerada hoje uma competência requerida por todas as empresas. Todas as empresas hoje buscam profissionais que tenham empatia. E foi pensando exatamente nisso, em desenvolver e aprimorar essa competência dos nossos colaboradores e promover uma interface maior entre as áreas, que surgiu essa ideia do dia da empatia. E aí toda a equipe de RH, junto com a nossa assessoria de comunicação, sentou e elaborou um projeto e apresentou esse projeto para a diretoria, que imediatamente comprou a ideia. E aí agora nós já estamos na terceira edição desse projeto, que é o dia da empatia. Qual foi verdadeiramente a sua intenção com esse projeto? A chegar a que ponto? A que lugar dentro da empresa? Na verdade, a gente pensou, como o principal objetivo do dia da empatia, a gente conseguir sensibilizar as pessoas a partir dessa experiência de se colocar no lugar do outro. Tanto é que o slogan do dia da empatia é o sintonizar-se na frequência do outro. Então é você viver de fato essa experiência de se colocar no lugar do outro, de se sintonizar na frequência do outro e de que isso gere um aprendizado para você. A gente sempre parte da ideia de que aquilo que a gente faz é mais complexo do que o que o outro faz. Que os nossos problemas são maiores do que o problema do outro. E aí nada melhor do que você se colocar no lugar desse outro para você entender que muitas vezes o que existe são diferenças. O seu problema, a sua realidade é tão somente diferente da realidade do outro. Nem mais e nem menos complexo. Cosme, esse trabalho é feito durante uma semana. O que levou a Unimed Vitória a adotar anualmente uma semana voltada para essa experiência? Na verdade, a gente teve que ampliar para uma semana devido ao aumento do número de inscritos. Nós estamos agora nessa terceira edição com 200 pessoas participando. Então a gente não consegue mobilizar todas essas pessoas no mesmo dia. Então isso acontece no decorrer de uma semana durante cinco dias. E quando nós apresentamos para a diretoria o resultado da primeira edição os próprios diretores pediram para que eles também participassem. Então na segunda edição a nossa diretoria participou. E nessa edição também os nossos diretores estão todos participando do Dia da Empatia. E quando nós fomos para a diretoria apresentar os resultados e na verdade resultados que eles mesmos sentiram na pele porque eles também participaram foi solicitado pela diretoria então que a gente colocasse esse evento como um evento anual no nosso calendário. Exatamente para a gente continuar nesse espírito de trabalhar essa competência da empatia nos nossos colaboradores e nos nossos médicos cooperados. Bom, daqui a pouquinho vocês vão entender também um pouco mais o quanto isso pode render dentro da sua empresa. Eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A doutora Valesca tem 27 anos de Unimed como cooperada e essa é a primeira edição que ela está participando. Doutora, o que te motivou a estar aqui hoje? Primeiro essa troca que é tão importante que a gente tem com o funcionário da gente se sentir no lugar do outro entender a importância do trabalho do outro e como o nosso trabalho funciona como uma corrente mesmo, né? Os elos são necessários como isso aqui é tão importante o trabalho da gente como um todo, né? A gente funciona em equipe e esse trabalho esse dia que a Unimed proporciona da gente trabalhar com essa se colocando em outro local de trabalho isso faz com que a gente realmente entenda, né? A realidade do funcionário como que eles passam dificuldade aqui como a gente às vezes do outro lado faz cobranças sem entender como a coisa funciona então isso me motivou e além disso sustentar os laços conhecer melhor o funcionamento do hospital também O interessante é que o programa não obriga o colaborador ou o médico de participarem a pessoa participa de forma voluntária Thaisa, o que que te levou a participar? Eu acho que a empatia já é bem auto-explicativa né? É se colocar no lugar do outro é sentir como o outro sente eu acho que o dia da empatia nos proporciona isso né? É sentir realmente Nós estamos na recepção central e setor de internação já sabe como proceder? Já, claro já recebi vários clientes já encaminhei eles também E o que que você achou? Foi difícil? Sim No início é bem difícil porque são muitos procedimentos né? É muita atenção que a gente tem que ter aos detalhes da informação pra saber direcionar o cliente No início foi difícil mas depois os meninos me ajudaram Conforme prometi o Cosme vai falar também agora sobre a importância não é mesmo? desse projeto para o negócio Mas antes Cosme eu quero tirar quero que você mate minha curiosidade já são três anos na mesma terceira edição com certeza tiveram erros e vocês puderam trazer os acertos mas me conte que erros foram esses como vocês consertaram como que vocês foram melhorando com o tempo o projeto? A gente na verdade vem aprendendo ao longo dessas três edições e aprimorando cada vez mais o dia da empatia né? Uma das coisas que a primeira edição do dia da empatia trouxe de aprendizado pra gente foi a necessidade da gente formar um grupo pra definir as áreas e as funções que os colaboradores que participam do dia da empatia podem de fato exercer nessa experiência a primeira edição foi um trabalho feito só pelo RH de definir porque também era um grupo menor eram 30 pessoas que estavam participando mas a gente logo sentiu essa necessidade nós temos áreas muito diferentes funções muito diferentes então hoje nós temos um comitê que é formado por gestores de diferentes unidades nossas e aí esse comitê é quem define a função e a área que cada colaborador vai exercer no dia da empatia então isso foi um aprendizado que gerou pra gente dessa necessidade de envolver outras pessoas nessa definição acho que o principal ganho é exatamente vem dessa experiência de você se conectar com o outro de você se colocar no lugar do outro e de você entender que o outro também tem dificuldades né e a gente percebe que um dos ganhos assim que foi imediatamente percebido pelas nossas unidades e pelas nossas áreas foi a melhoria nos processos de interface de uma área com a outra então essa experiência proporcionou imediatamente esse ganho de ao um colaborador ir na área do outro e principalmente quando essa outra área é uma área que tem uma interface muito grande com a área dele dele perceber que ele também precisa flexibilizar algumas coisas na hora de atender essa outra área ele também precisa flexibilizar algumas coisas na hora de atender o cliente então tudo isso gerou uma possibilidade de uma interface muito maior entre as nossas áreas e isso também é claro é muito percebido na própria ponta no atendimento ao cliente porque se a gente exercita essa empatia nas próprias relações internas isso com certeza transborda e vai até o nosso cliente Cosmo agora tem uma pergunta que não quer calar porque quem está nos assistindo tem o seu próprio negócio independente do tamanho a gente quer entender o seguinte o quanto esse dia da empatia fez diferença para o negócio houve e vem acontecendo uma melhoria nas interfaces de processo até mesmo no enxugamento dos processos para que a gente consiga atender mais rápido os nossos clientes então quando você consegue enxergar a dificuldade do outro você consegue perceber também o que pode ser encurtado naquele processo o que você pode contribuir também para o processo da outra pessoa um outro ganho muito importante é o engajamento dos nossos colaboradores a gente percebe assim quando o colaborador ele se sente valorizado naquilo que ele faz quando ele percebe que há da parte da instituição uma preocupação com aquilo que ele faz quando o diretor presidente da instituição ele vai até uma das unidades para vivenciar o dia a dia daquela unidade as pessoas se sentem valorizadas e ao se sentir valorizados eles se engajam mais com a empresa onde eles trabalham no ano passado também coincidentemente ou não que foi quando a gente começou essa experiência do jeito de cuidar e do dia da empatia nós entramos pela primeira vez para o ranking das 150 melhores empresas para se trabalhar então a gente percebe que aumenta o orgulho do profissional do colaborador em trabalhar na Unimed Vitória se inspirou? daqui a pouquinho você vai saber o caminho como colocar em prática na sua empresa eu volto já programa passa no RH realização roupa em consultoria levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial roupem soluções com pessoas oferecimento TOTUS soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta tudo na nuvem e por assinatura KSI Benefícios os melhores benefícios para seus colaboradores com a melhor gestão para a sua empresa 4Hands conexões assertivas contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa use RH a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados use RH fácil de usar e medir comece agora já tem algumas horas que a doutora Valesca está aqui no local onde ela considera o coração do hospital afinal são os exames não é mesmo que saem que são levados até os pacientes até o médico já sabe como atuar aqui dentro doutora? olha é bem complexo viu mas algumas coisinhas eu já fiz e fiquei super empolgada em poder fazer isso então eu realizei uma sorologia para dengue um teste rápido para dengue sozinha claro que orientada pela minha colega de trabalho já fiz alguns exames de bioquímica outros também sempre com a orientação do meu lado e achei muito bacana nossa já telefonei para o médico porque teve um exame que saiu um exame crítico que eles chamam de exame crítico então eu tive que entrar em contato com esse colega que não sabia que era eu para avisá-lo que esse exame estava muito alterado e por isso o paciente tinha que ter um outro olhar que é isso que eles fazem toda vez que um exame sai muito da normalidade eles fazem contato com o médico para chamar a atenção disso de que o paciente precisa ser visto de outra forma de uma forma individualizada então eu fiz bastante coisa eu achei que para uma tarde eu estou me saindo bem eu estou eu estou assim eu trabalhei bastante eu achei que eu fosse ficar só observando mas não eu estou colocando a mão na massa Paísa que ganhos profissionais você está levando está na sua bagagem o que você aprendeu além da função aprendi muita coisa a gente chega aqui e acha que é tudo muito fácil que é só chegar com o papel e já ser encaminhada mas não tem uma conferência a partir disso a gente tem a responsabilidade de levar o cliente até o local onde ele vai ter que esperar para fazer uma cirurgia então a gente vê o cliente um pouquinho ansioso um pouquinho nervoso e aí a gente vai tentando conversar com ele para deixar ele um pouco mais tranquilo passei por alguns setores onde eu vi pessoas sendo encaminhadas eu sentia aquele sentimento de às vezes desespero mesmo e a gente tem essa oportunidade de tentar deixar um pouco mais leve a gente conversa e ri um pouquinho eu sempre acredito que quando a gente faz o bem o bem volta e aqui a gente tem essa oportunidade de fazer aquele momento daquela pessoa que está aqui às vezes não em um bom dia fazer um pouquinho melhor Bruno na função que você está atuando hoje foi fácil? você achava que era muito mais? qual é a sua perspectiva seu olhar? na verdade a gente sempre acha que o nosso trabalho é sempre o mais complicado então a gente já sempre tem um pré-julgamento que o trabalho do outro é mais simples quando a gente vê de longe agora chegando aqui vendo a atuação da secretária de clínica que eu achava que era só cuidar do trânsito de visitantes no setor de UTI mas é muito mais do que eu pensava ela controla muito mais coisas ela é responsável por muito mais coisas do que só atender os visitantes e colocar eles para dentro para visitar o paciente o seu parente que está ali o seu ente querido e como foi essa adaptação? olha no começo eu achei até estranho eu falei vou ficar tranquilo são três horários de visita no dia quando tiver movimento eu vou levantar e vou trabalhar mas ela já me levou lá para dentro e falou olha você tem que recolher todas essas evoluções aqui a gente vai levar para lá vai controlar vai fechar a conta de paciente vai mandar para o faturamento vai mandar as pendências para os setores responsáveis então assim é um mundo que tem lá dentro que a gente não imagina como vocês estão acompanhando realmente é um projeto inspirador e com certeza Cosme muitas empresas não somente a Unimed de todo o Brasil mas outras empresas vão se inspirar no dia da empatia e aí fica a pergunta como colocar isso em prática é possível é possível fazer um projeto como esse em pequenas e médias empresas a gente entende como um projeto que é perfeitamente possível de ser vivenciado em qualquer tipo de empresa e de qualquer tamanho na verdade o dia da empatia ele é um projeto que envolve uma necessidade de investimento financeiro baixo porque você se colocar à disposição para experimentar o dia de trabalho de uma outra pessoa não requer muitos investimentos então ele não exige muitos investimentos requer planejamento não é isso Cosme? exatamente era exatamente isso que eu ia colocar ele exige planejamento exige uma organização muito grande então o que é preciso primeira coisa que é preciso fazer para que esse projeto dê certo em qualquer tipo de empresa ter alguém com boa vontade e disposição para poder organizar e planejar as diferentes etapas que vão desde abrir as inscrições para que as pessoas se inscrevam para o projeto depois identificar quais são as atividades que essas pessoas podem exercer no dia da empatia em outros setores diferentes daqueles em que elas trabalham e principalmente também vender isso para a alta gestão da organização quando você fala que isso pode se encaixar em qualquer tipo de empresa até aquelas que não tem o RH? exatamente não é necessário ter o RH na empresa para que o projeto aconteça como eu coloquei basta ter alguém com essa disposição de organizar esse trabalho e se é uma empresa pequena também não precisa começar colocando todos os funcionários para viver essa experiência aqui na Unimed por exemplo nós começamos com 30 pessoas hoje nós estamos com 200 pessoas você falou que o custo é bem baixo mas qual custo vocês tem hoje? hoje na verdade aqui na Unimed a gente faz o investimento de fazer uma camisa como essa aqui que eu estou usando que todos os colaboradores que participam eles recebem essa camisa e nós produzimos um vídeo institucional com o dia da empatia e temos também um pequeno custo com EPIs equipamentos de proteção individual porque dependendo da atividade que a pessoa vai desempenhar ela precisa utilizar um EPI específico um uniforme específico então basicamente são esses os investimentos que nós fazemos mas eu sempre falo que a camisa e o vídeo eles são acessórios se eu não tiver no meu orçamento a disponibilidade para fazer uma camisa ou para produzir um vídeo eu não preciso deixar de fazer o projeto por conta disso daqui a pouquinho como levar esse projeto para a sua diretoria para os acionistas eu volto já Bruno você já disse algumas coisas a respeito desta função que você está exercendo hoje agora qual o ganho profissional você teve com tudo isso bem eu acho que o próprio nome da campanha já diz você ter empatia e se colocar no lugar do próximo especificamente na minha função eu lido muito com o número e você olhando o dado na tela é frio você olhar aquele paciente X custou tanto para a operadora mas quando você está aqui vendo o que o paciente está passando vendo todo o fluxo dele todo o procedimento sendo realizado e tal e você consegue conectar o que está acontecendo na operação com o número que você vê lá que antes era frio para você mas aí você realmente vê o que é o caso que o paciente está passando o que ele está sentindo então assim nessa função que eu estou hoje é muito relevante para a gente porque isso acho que engrandece isso soma no nosso nosso profissional sim mas eu acho que mais na nossa característica espiritual motivacional enfim do nosso lado mais humano da coisa então eu tive oportunidade de sair de trás de um computador e ver realmente o que é a operação que dá aquele resultado que eu estou vendo na tela que para mim é apenas um número entendeu e aqui eu pude sentir na pele mesmo o que é estar dentro do hospital cuidando de pessoas doentes enfermas numa situação de fragilidade então você não pode ser frio como eu fico lá sentado numa cadeira você tem que ter o lado humano bem forte também porque é difícil segurar dependendo da situação que você vive qual o aprendizado que você vai levar para a sua área para poder justamente conseguir aproximar mais de alguma forma facilitar o trabalho desse setor aqui eu tive oportunidade de conhecer um pouquinho da rotina de alguns colaboradores a partir disso eu tenho um pouco mais claro qual é o perfil por exemplo quando eu fizer um processo de recrutamento e seleção qual é o perfil que eu tenho que selecionar para essa área tanto técnico quanto comportamental porque é uma pessoa que tem que saber acolher tem que ter um sorriso tem que saber encantar o cliente agora chegou o momento o Cosme vai explicar para a gente como que funcionou internamente aqui na Unimed e que gerou essa empatia da direção dos colaboradores de participarem de colocar o projeto em prática na verdade como eu falei no bloco anterior o principal para o projeto funcionar para que ele de fato dê certo é a alta direção da empresa comprar a ideia do dia da empatia da experiência acontecer dentro da organização e entender essa importância então nada melhor do que você sensibilizar os diretores do que mostrando para ele o impacto que isso gera nas pessoas então isso nós fizemos nessa primeira edição que foi uma edição piloto com 30 pessoas participando do projeto e eles foram tão sensibilizados que a nossa ideia era que a segunda edição acontecesse agora em 2019 e aí nesse dia que nós fizemos a apresentação dos resultados do projeto piloto para a diretoria nós recebemos a incumbência dos nossos diretores de fazer uma segunda edição ainda no mesmo ano no ano de 2018 e aí foi quando em junho de 2018 nós fizemos a segunda edição com 130 pessoas e os diretores participaram então isso por si só já gera um engajamento muito maior de todos os outros níveis hierárquicos dentro da organização mas a sensibilização da diretoria veio por meio de mostrar para eles o resultado que isso trazia para dentro da organização eu acho que eu vou sair daqui um pouquinho melhor melhor do que eu entrei né tanto como profissional né entendendo cada pessoa que chega para mim com alguma demanda e como pessoa também né porque a gente lida o tempo todo com várias pessoas às vezes a gente né não está no bom dia também a gente não consegue lidar com aquilo mas quando a gente está dentro de uma instituição hospitalar como foi o meu caso hoje aí a gente vê aquelas pessoas e a gente sabe que aquelas pessoas estão passando por momentos né e que às vezes elas não veem uma luz no final do túnel né e a gente está aqui para isso para mostrar para elas que tem uma luz sim que a gente pode fazer com que esse momento seja menos dolorido para elas eu acho que o que vai ficar para mim neste momento é o sorriso que eu deixei para cada um que eu passei no corredor e dei para cada um e eu recebi em troca esse foi o meu maior ganho esse projeto eu acho que para quem não tem esse conhecimento do funcionamento do hospital é um projeto essencial a gente se colocar no lugar do outro viver essas emoções sentir essas sensações do novo de como que eles fazem não é fácil a gente não sabe a complexidade desse trabalho e isso é muito importante foi ótimo participar desse programa estar participando na verdade como eu falei já é a segunda vez que eu participo e sempre que tiver eu vou participar mais vezes dos próximos porque isso deixa o nosso lado humano mais vivo então eu deixo de ter aquela frieza que eu sempre estou sentado no meu cantinho lá escondidinho e passo a ver o que é a realidade do nosso trabalho então isso deve ser uma oportunidade que todo mundo que tiver tem que aproveitar é ótimo estar aqui fazendo parte desse programa que projeto que ação que faz a diferença vocês viram tantos exemplos e o quanto mexe com o colaborador então fica aí o dia da empatia uma excelente prática para você atuar para você inserir na sua empresa muito obrigada pela sua companhia esse foi o programa Passa no RH te espero no próximo programa Passa no RH realização Roupem Consultoria levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial Roupem soluções com pessoas oferecimento Totos soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta tudo na nuvem e por assinatura KSI Benefícios os melhores benefícios para seus colaboradores com a melhor gestão para a sua empresa Four Hands conexões assertivas contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa Use RH a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados Use RH Fácil de usar e medir Comece agora Agora